A verdade e a mentira de qual lado você está? Numa quarta-feira, por volta das 19h30, os fiéis da Igreja Monte Sinais se reuniram para o culto de ensino, sob a direção do profeta pastor Marconi Silva e da pastora Juliana. O tema da noite era a batalha entre o pai da verdade e o pai da mentira. Segundo a Bíblia, as cadeiras estavam dispostas em semicírculo ao redor do púlpito, onde o profeta pastor Marconi Silva guardava com um semblante sereno. Enquanto a pastora Juliana ajustava os últimos detalhes antes do início do culto, o profeta Marconi deu início ao culto, caminhando até o púlpito com passos firmes e uma expressão determinada. Ele abriu a Bíblia e, com voz calma e reverente, leu o primeiro versículo do livro de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim após a leitura do versículo. O profeta pastor Marconi olhou para a congregação com olhos penetrantes, transmitindo uma sensação de autoridade espiritual. Ele começou a comentar sobre o versículo, explicando a importância da verdade como um princípio fundamental na fé cristã. Queridos irmãos e irmãs, neste versículo, Jesus Cristo se identifica como o caminho, a verdade e a vida. Isso não é apenas uma afirmação de sua divindade, mas também uma declaração sobre a natureza da verdade. A verdade não é apenas um conceito abstrato, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a encarnação da verdade, e é somente por meio dele que podemos encontrar o verdadeiro caminho para a salvação. Antes de começar, eu quero te pedir um favor, se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais! Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu ouro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. Irmãos e irmãs, a honestidade é uma virtude que transcende as circunstâncias e os lugares. Ela não se limita às quatro paredes desta igreja, mas permeia todas as áreas de nossa vida. Assim como a verdade, a honestidade é uma fundação sólida sobre a qual podemos construir relacionamentos e comunidades fortes, a honestidade não escolhe posição social ou condição financeira. Ela é uma luz que brilha tanto nas mansões dos ricos quanto nas humildes casas dos pobres. Ela é um pilar de integridade que sustenta nossa jornada espiritual e molda nosso caráter diante de Deus e dos homens. Queridos irmãos e irmãs, agora gostaria de ouvir de vocês. Vocês têm algum testemunho pessoal de honestidade para compartilhar conosco? Se sim, peço que sejam honestos em suas palavras, assim como ordena a palavra de Deus. Não o furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 15 ao 16 A honestidade é mais do que uma ação, é uma postura de vida que reflete a verdade em cada palavra e ação, construindo um legado de confiabilidade. Sendo assim, irmãos e irmãs, pergunto a cada um de vocês, qual o benefício a mentira realmente nos traz? A palavra de Deus nos adverte claramente sobre isso, conforme está escrito em Provérbios 12, 19 O lábio verás permanece para sempre, mas a língua mentirosa, apenas por um momento, entendam que a verdade é duradoura. Ela é uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Ela fortalece nossas relações, constrói alicerces sólidos em nossa jornada espiritual. Por outro lado, a mentira é como uma brisa passageira, momentaneamente presente, mas que desaparece diante da verdade. Mesmo que a honestidade às vezes doa, lembrem-se de que a verdade é um remédio que cura as feridas mais profundas. Evitar a mentira não é apenas um mandamento divino, mas uma escolha sábia que preserva a integridade de nossos relacionamentos e a confiança que construímos uns nos outros, que possamos, como filhos e filhas da verdade, abraçar a honestidade como um valor inegociável em nossas vidas. Em um mundo onde as palavras podem ser passageiras, que nossas vidas sejam marcadas pela duradoura e poderosa verdade, guiados pela luz divina que nos ilumina mesmo nas sombras da mentira. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32 Essas palavras do Senhor Jesus ecoam através dos séculos, trazendo consigo uma profunda revelação sobre o poder transformador da verdade. A verdade não é apenas um conceito abstrato, mas um caminho que conduz à liberdade pessoal e espiritual. Quando entendemos que a verdade é mais do que uma simples noção, mas sim uma realidade encarnada em Jesus Cristo, somos chamados a buscar essa verdade em todas as áreas de nossas vidas. É através do conhecimento e da compreensão da verdade divina que encontramos a liberdade que tanto anelamos. Buscar a verdade implica em mergulhar nas escrituras sagradas, na busca contínua pela vontade de Deus em nossas vidas. Significa também cultivar relacionamentos baseados na transparência e na honestidade, pois é através dessas conexões genuínas que a verdade se revela e fortalece. A verdade nos liberta das amarras do pecado, da mentira e da ilusão. Ela nos capacita a viver uma vida plena, íntegra e conforme os propósitos divinos. Quando conhecemos a verdade em Jesus Cristo, somos transformados e capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as nossas ações. Portanto, que cada um de nós se empenhe na busca pela verdade, permitindo que ela guie nossos passos e nos conduza à verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Cristo. Que possamos ser livres para viver uma vida que reflita a verdade divina, irradiando luz e esperança em um mundo sedento por genuína liberdade espiritual. Existem coisas que nós mesmos precisamos tirar da nossa boca, dos nossos ouvidos, a fofoca, a inveja e os falsos testemunos. Rejeitar a falsidade é um ato de coragem que preserva o caráter e promove relações genuínas, afirmou o profeta pastor Marconi Silva com convicção afasta-te a falsidade da boca e afasta-te a perversidade dos lados. Provérbios 4, 24. Essa é a orientação clara das escrituras sagradas. Quando nos abstemos de propagar mentiras, fofocas e falsos testemunhos, estamos protegendo não apenas a integridade de nossa própria alma, mas também preservando a paz e a harmonia em nossos relacionamentos. A fofoca, a inveja e os falsos testemunhos são como veneno que corrompe nossa comunicação e envenena nossos corações. Ao rejeitarmos essas práticas, estamos escolhendo trilhar um caminho de retidão e honestidade diante de Deus e dos homens. Que cada um de nós tenha a coragem de rejeitar a falsidade em todas as suas formas, seja através das palavras que proferimos, dos pensamentos que cultivamos ou das ações que realizamos. Que sejamos conhecidos como pessoas que defendem a verdade e promovem a justiça, estabelecendo assim um padrão elevado de conduta ética e moral em nossa comunidade. Que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para discernir entre o certo e o errado. E que tenhamos a determinação de permanecer firmes, na verdade, mesmo quando enfrentarmos pressões ou tentações para ceder à falsidade. Que nossa busca pela verdade seja constante e nossa rejeição à falsidade seja inabalável, para podermos viver vidas que oram a Deus e abençoam aqueles ao nosso redor. Seja transparente, declarou o profeta pastor Marconi Silva, deixando ressoar suas palavras no santuário. Praticando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 15 A transparência é mais do que uma prática, é uma expressão profunda de amor que constrói pontes e permite um crescimento conjunto na fé. A transparência é um ato de coragem que nos despide máscaras e escudos, permitindo que a luz da verdade brilhe em cada canto de nossas vidas. Quando somos transparentes uns com os outros, construímos uma comunidade baseada na confiança mútua e na compreensão mútua, a prática da verdade em amor não apenas revela nossa vulnerabilidade, mas também fortalece nossos laços uns com os outros. É através da transparência que podemos compartilhar nossas alegrias e dores, nossos triunfos e desafios, criando assim uma comunidade que apoia, encoraja e cresce em conjunto na fé. Que possamos, como filhos e filhas da verdade, abraçar a transparência em nossas vidas, reconhecendo que é um instrumento poderoso para a cura, reconciliação e edificação mútua. Que nossas palavras e ações sejam permeadas pelo amor que pratica a verdade, guiando-nos em direção à maturidade espiritual em Cristo, que a transparência que buscamos uns com os outros seja um reflexo do amor de Deus em nós, capacitando-nos a viver em unidade e crescimento constante naquele que é a cabeça, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa integridade começa no falar, nas atitudes, no vestir, no testemunho pessoal. Proteja sua integridade, afirmou o profeta pastor Marconi Silva com firmeza. O homem íntegro anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios 20, 7 A integridade é um bem precioso que protege o indivíduo e serve de exemplo para outros seguirem. A integridade é uma característica fundamental para qualquer pessoa que deseje viver uma vida de significado e propósito. Ela se manifesta não apenas em grandes atos de heroísmo, mas também nas pequenas escolhas diárias que fazemos. Desde como nos comunicamos com os outros até a maneira como tratamos nossos compromissos e responsabilidades, nossa integridade é constantemente testada. O versículo citado do livro de Provérbios destaca a importância da integridade não apenas para o indivíduo, mas também para as gerações futuras. Um homem íntegro deixa um legado de retidão e honra que influencia e abençoa seus filhos e aqueles ao seu redor. É por meio da integridade que construímos relações sólidas e duradouras, baseadas na confiança mútua e no respeito mútuo. Proteger nossa integridade exige vigilância constante e compromisso firme com nossos valores e princípios. Devemos estar atentos não apenas às nossas ações externas, mas também às motivações e intenções do nosso coração. Quando vivemos com integridade, somos capazes de enfrentar os desafios da vida com coragem e dignidade, sabendo que estamos fundamentados em uma rocha sólida de princípios éticos e morais que cada um de nós busque proteger e cultivar sua integridade, lembrando-se sempre de que ela é um tesouro inestimável que enriquece não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Que possamos ser exemplos vivos de integridade, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho de retidão e verdade. Proteger nossa integridade exige vigilância constante e compromisso firme com nossos valores e princípios. Devemos estar atentos não apenas às nossas ações externas, mas também às motivações e intenções do nosso coração. Quando vivemos com integridade, somos capazes de enfrentar os desafios da vida com coragem e dignidade, sabendo que estamos fundamentados em uma rocha sólida de princípios éticos e morais que cada um de nós busque proteger e cultivar sua integridade. Lembrando-se sempre de que ela é um tesouro inestimável que enriquece não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Que possamos ser exemplos vivos de integridade, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho de retidão e verdade. Quando valorizamos o correto, estamos reconhecendo e celebrando a beleza da justiça e da retidão. Estamos alinhando nossas vidas com princípios morais e éticos que enriquecem nossa própria alma e contribuem para um mundo melhor, que possamos, como filhos e filhas da verdade, manter-nos firmes na valorização do correto e da justiça, inspirando outros a fazerem o mesmo. Que nossas ações e palavras sejam reflexos do compromisso que temos com o que é bom, sagrado e verdadeiro, trazendo luz e esperança a um mundo que tanto necessita. Valorize o correto e a justiça, o que é bom e o que é sagrado sempre, na verdade, disse o profeta pastor Marconi Silva. Alegrem-se os que têm prazer na retidão e clamem por justiça a todos os retos de coração. Salmos 32, 11, além de celebrar a retidão, é crucial discernir quem é o pai da mentira. Jesus Cristo, em João 8, 44, revela. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou. Na verdade, por que não há verdade nele? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por que é mentiroso e pai da mentira? Este versículo destaca a natureza enganadora do diabo, descrito como o pai da mentira. Ele não tem base, na verdade, e é o originador da falsidade. Entender isso é essencial para resistir às artimanhas enganosas que podem surgir em nosso caminho. No culto de hoje, somos instados a discernir entre a verdade que emana de Deus e as mentiras do maligno. Ao nos mantermos firmes, na verdade, seguimos os passos daquele que é a verdade, Jesus Cristo. Que possamos, como retos de coração, buscar a verdade, rejeitar as mentiras e viver conforme os princípios divinos, irradiando luz e justiça ao nosso redor. Enquanto consideramos quem é o pai da mentira, é igualmente importante compreender quem é a verdade. Jesus Cristo declarou em João 14, 6 Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, neste versículo. Jesus se apresenta não apenas como um portador de verdade, mas como a própria verdade encarnada. Ele é a personificação da verdade divina, o caminho pelo qual podemos nos conectar ao Pai Celestial. Sua vida, ensinamentos e sacrifício na cruz são testemunhos da verdade que ele representa. Ao reconhecer Jesus como a verdade, somos chamados a segui-lo em todas as áreas de nossas vidas. Ele não apenas nos revela a verdade sobre Deus e seu plano de redenção, mas também nos guia na jornada da vida, iluminando nosso caminho com sua luz divina, portanto, que possamos nos alegrar, na verdade, que encontramos em Cristo, buscando sempre viver conforme seus ensinamentos e exemplo. Que ele seja nosso guia constante enquanto navegamos pelas complexidades da vida, nos conduzindo à verdadeira vida e à comunhão eterna com o Pai. Em conclusão, agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão sobre a importância da verdade e da integridade em nossas vidas. Que as palavras compartilhadas hoje possam servir como um guia e um lembrete constante de buscar a verdade em todas as áreas de nossas vidas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, sendo a própria verdade. Se você gostou deste vídeo e deseja receber mais conteúdos inspiradores, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber notificações e deixar o seu like. Se sentir no coração o desejo de apoiar financeiramente este ministério, você pode deixar sua gratificação com o Pix. Sua contribuição será muito valorizada e ajudará a expandir a mensagem de fé e verdade. Desejo a todos uma jornada abençoada, onde possamos honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, inclusive nas finanças. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos em nossa jornada espiritual. Até a próxima e que a paz do Senhor esteja com vocês! Amém!